Pum, 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 pum Diretamente da periferia de São Paulo Para todo o estado do Rio A sequência é fácil, é assim ó Pum, 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 pum Pra quem não conhece hip hop, pra quem não conhece rap Pra quem não conhece O começo de tudo é a batida E depois vem a rima Aí a rima, você rima as coisas do mundão, as coisas da sua rua, da sua quebrada O começo de tudo é a batida Se você souber a batida, você já vai saber o fundamento É que nem jogar futebol, matar no peito, pé esquerdo, pé direito, desbarato A divisão é essa aqui, aqui é o meio Do lado de cá, faz bum Daqui pra cá, faz pá A sequência é fácil, é assim, ó A sequência é fácil, é assim, ó Diretamente da periferia de São Paulo Para todo o estado do Rio A sequência é fácil, é assim, ó Pra quem não conhece hip hop, pra quem não conhece rap, pra quem não conhece O começo de tudo é a batida E depois vem a rima Aí a rima, você rima as coisas do mundão, as coisas da sua rua, da sua quebrada O começo de tudo é a batida Se você souber a batida, você já vai saber o fundamento É que nem jogar futebol, matar no peito, pé esquerdo, pé direito, desbarato A divisão é essa aqui, ó Aqui é o meio Do lado de cá, faz bum Daqui pra cá, faz pá A sequência é fácil, é assim, ó A sequência é fácil, é assim, ó Boa noite, ó Boa noite, ó Boa, 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 Boa...